Seu Deus, eu quero a terra, sempre me sonhei, o meu amigo que conseguiu, a palavra da missão Foi desprezado e macoado, por alguém que amou, de meu coração Foi desprezado e macoado, por alguém que amou, de meu coração Foi desprezado e macoado, por alguém que amou, de meu coração Ação, ação, foi de pesar de marcar o mal Por alguém que me aborou Meu coração, meu destino, destino O que faz assim, sem a pena de mim Veja bem, não queres, soube Se a pena, não via, porque Se a pena, não via, porque é uma felicidade O que faz assim, sem a pena de mim Veja bem, não queres, soube Se a pena, não via, porque é uma felicidade O que faz assim, sem a pena de mim Veja da desilusão, que eu me vi Meu Deus, eu tenho a pena, sempre fiz Alguém, sou amigo, que conseguiu Eu vou acalmar a missão Foi de pesar de marcar o mal Por alguém que me aborou Meu Deus, eu tenho a missão Meu coração, foi de pesar de marcar o mal Por alguém que me aborou Meu coração, meu destino, destino O que faz assim, sem a pena de mim Veja bem, não queres, soube Se a pena, não via, porque Viver numa liberdade O que faz assim, sem a pena de mim O que faz assim, sem a pena de mim O que faz assim, sem a pena de mim